Olá, muito boa noite, chegamos com o seu Alterosa Alerta 2ª edição. A partir de agora você sabe o nosso compromisso é de deixar você bem informado com os fatos que movimentaram a região centro-oeste nas últimas horas. O óculos está torto. E sempre no pique da notícia que não para. Divinópolis entra na onda verde do programa Minas Consciente do Governo do Estado. Incêndio em fábrica de alimentos. Acidente no trevo do bairro Caraína, MG 050 em Divinópolis, envolvendo três veículos. Uma pessoa ficou ferida. Tem isso e muito mais a partir de agora no seu Alterosa Alerta 2ª edição que está apenas começando ao vivo o Rodrigão. Acelera, neném! Mais uma vez, obrigado pelo carinho da audiência, da sua participação. Muito obrigado por nos receber aí no conforto do seu lado, da sua casa, no seu trabalho, não é? Vamos juntos e, claro, você participando com a gente através da nossa transmissão ao vivo no Facebook, no nosso canal no YouTube e pelo WhatsApp que está aí na sua tela, você manda o seu alô e manda o seu recado. Você também manda o meu aná, pedir o seu abraço lá nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, arroba medeiros.augusto, você manda o seu alô, participa, a gente interage, bate um papo sempre o quanto possível, tá bom? Então, agradecer aos amigos que estavam até agora com a gente na nossa live de todas as quintas no nosso canal no Facebook, né? Na nossa página no Facebook, todas as quintas, às 7 horas da noite, a gente está sempre aqui com a nossa live para bater papo descontraído mesmo e, claro, já trazendo as primeiras informações do dia. Mas a partir de agora, vamos ficar muito bem informados aqui no Alterosa Alerta 2ª edição. Obrigado pela audiência. 719! 819! Olha aqui, acidente da MG 050 em Divinópolis, foi próximo ao trevo de acesso ao bairro de Caraí. Um caminhão, um carro e uma moto se envolveram na batida.